É Fogo Santo O fogo tem poder Mas se você não fala em línguas vai falar Mas se você nunca orou vai ter que orar Mas se você chegou aqui pra atrapalhar Pode sair senão o fogo vai queimar É Fogo Santo, é Fogo Santo É Fogo Santo no meio da igreja O inimigo vai correr Porque este fogo é poderoso, este fogo tem poder Mas se você chegou aqui, busca poder Tenho certeza que você vai receber O mundo fala, o surdo ouve, o cego vê Porque o nosso Jesus tem poder É Fogo Santo, é Fogo Santo É Fogo Santo no meio da igreja O inimigo vai correr Porque este fogo é poderoso, este fogo tem poder Toda tristeza e todo mal tem que sair O crente ora, o inimigo vai fugir Não tem demônio que suporte esta luz Vai ser expulso pelo sangue de Jesus É Fogo Santo, é Fogo Santo É Fogo Santo no meio da igreja O inimigo vai correr Porque este fogo é poderoso, este fogo tem poder É Fogo Santo, é Fogo Santo É Fogo Santo no meio da igreja O inimigo vai correr Porque este fogo é poderoso, este fogo tem poder O inimigo vai correr Porque este fogo é poderoso, este fogo tem poder